A Escola de Saúde Pública do Ceará leva em seu nome Paulo Marcelo Martins Rodrigues. O médico e professor, patrono da autarquia, é considerado reformador do ensino médico no Ceará e peça fundamental na implementação do Sistema Único de Saúde, o SUS, no Estado. É o rosto dele também que está na medalha oferecida pela ESP Ceará desde 2003. Durante esses anos, 13 personalidades receberam a honraria. E este ano, outros oito nomes vão ser agraciados pela medalha Paulo Marcelo Martins Rodrigues. Uma forma de reconhecer e agradecer por suas relevantes contribuições nas áreas de ensino, pesquisa, inteligência, inovação e cooperação técnica na saúde do Ceará. E este ano, especialmente, a gente montou um comitê especial para designar os nomes que receberão esta honraria principal da escola em 2022. Então, depois de anos de pandemia sem poder reunir as pessoas em torno de um evento como esse, a gente está muito feliz em realizar no final da gestão esse reconhecimento perante a sociedade cearense. Serão agraciados profissionais de saúde da linha de frente Covid-19, representados pela fisioterapeuta Betina Santos Tomás, que atuou na primeira linha de frente do Hospital Leonardo da Vinci durante o enfrentamento crítico à pandemia. Participou da construção e da elaboração de fluxogramas assistenciais e treinamentos de profissionais de saúde, tendo, inclusive, atuado em missões fora do Ceará, além de ter contribuído no desenvolvimento do capacete Elmo. Camilo Sobreira Santana, ex-governador do Ceará e senador eleito, atuou na gestão e enfrentamento à Covid-19 no Estado, realizando ações que repercutiram diretamente na vida dos cearenses, no enfrentamento à doença e aceleramento do processo de vacinação no Estado. Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, doutor Cabeto, médico cardiologista, atuou como secretário da Saúde do Ceará durante o enfrentamento à Covid-19 e implementou a Plataforma de Modernização da Saúde. Porta-voz do governo na gerência da crise sanitária causada pela pandemia, o Ceará foi um dos estados a adotar medidas rígidas de isolamento social, seguindo orientações científicas. Flávio Clemente Delefeu, o médico atuou na linha de frente em combate à Covid-19, desenvolvendo atividades de incentivo à pesquisa científica, como presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde e do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, ISGH, ganhando reconhecimento pela gestão em saúde durante esse processo. José Batista Cisni Tomás, o médico e diretor de desenvolvimento educacional da ESP-CEARÁ, contribuiu ativamente na educação, com a produção e valorização de conhecimentos técnicos científicos durante a pandemia de Covid-19. Com a chegada da inovação do capacete ELMO, esteve à frente da área responsável pelos treinamentos de diversos profissionais para o manejo do dispositivo. José Xavier Neto, cientista-chefe da Saúde do Estado, é coordenador do Centro de Inteligência em Saúde do Ceará, CISEC, que foi criado no primeiro trimestre de 2020 e vem atuando como importante aliado de gestores públicos cearenses no enfrentamento à pandemia de Covid-19. O centro já contribuiu com a produção de aproximadamente 50 boletins epidemiológicos, detalhando os indicadores da doença e os seus impactos no sistema público de saúde. Maria da Penha Maia Fernandes é uma das agraciadas com a medalha por seu trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher no Ceará, no Brasil e com reconhecimento internacional. A farmacêutica dá nome à Lei nº 11.340, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra o gênero feminino. Paulo André Holanda, o engenheiro civil, é diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai Ceará, entidade vinculada à Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, e à Confederação Nacional da Indústria, CNI. Teve importante atuação na área de inovação e tecnologia, como gestor de uma das instituições que firmaram parcerias do Capacete Elmo.